Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 história, mas peraí rapidinho, deixa eu fazer uma pequena entrevista aqui, vem cá comigo baixinho, qual é o nome da tua mulher? Rejane, Barbosa, tu tá liso, tá sem dinheiro, né, completou mais um ano de, 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 ao lado da Rejane, se você não tivesse dinheiro, você teria coragem de roubar alguma coisa pra presentear ela? Não, peraí. Usaria criatividade, né, fazia um desenho, rabisco, né, tá certo, vou, vou, uma frase? Uma frase, tá certo. Aqui o Rui, né, o galanteador, o homem da noite, se tem alguém que conhece de mulher, é o Rui Mendes. Nossa. Rui Mendes, dois anos de casado, eu sei que tu não tá na casa, tu não é homem de casar, né, tu é o cara que curte a vida, mas se tu tivesse dois anos de casado com uma mulher, com aquela loira que você sempre sonhou, e tu pudesse, não pudesse presentear, teria coragem de roubar alguma coisa pra dar pra ela? Não. Nenhuma lingerie? Nada. Nada? Nada, ia dizer pra minha filha, deixa pra próxima. Tá certo o Rui Mendes, agora vem cá, baixinho, agora o homem aqui, mano. Baixinho, tá com quanto tempo de casado já, baixinho? Um, oito. Acerta, é oito, é oito, tem certeza que é oito, né, você tá doido pra presentear a sua mulher, acabou o dinheiro, né, acabou o dinheiro, não tem nada, tirou até o dinheiro das crianças, porque não dá mais pra dar pras crianças, você teria coragem de roubar pra presentear a mulher? Heavy não. Heavy não? Heavy não. Quanto tempo de casado? Oito. E de solteiro? Minha gente, tem uma mulher, tem uma mulher que foi capaz de roubar, e ainda disse pra polícia, baixinho, que roubou pra presentear o namorado dela. Põe na tela aqui, Gesiel, quem é essa mulher? Coloca aí, ó. É essa mulher aí. Qual é o nome dela, minha diretora? Não tem o nome dela ainda não, né? Isso foi onde? Foi no shopping, na zona norte de Manaus. A mulher entrou numa loja aí, super famosa, eu não vou dizer porque ninguém me paga pra dizer, né? Aí chegou lá, disse que escolheu, foi lá, viu um moletom, será que é um moletom? Não, um moletom não serve, não. Será que uma camisa social serve pra ele? Não, uma camisa social não serve, não. Será que um cinto de pelúcia? Não, meu marido é espada, não pode um cinto de pelúcia. Aí ela viu essa bermuda, né? Viu essa bermuda, aí foi lá, fingiu que nada tava acontecendo, deu uma voltinha pra cá, deu uma voltinha pra lá, as vendedoras chegaram e aí, se ela tá precisando de ajuda, ela disse, não, já escolhi que eu vou presentear. Pegou, meu parceiro, e levou. Só que o que ela não esperava é que quase todas essas lojas de shopping tem aquele dispositivo que apita, né? Que é pipipipipipipipi quando a pessoa tá roubando. E aí, o que que aconteceu? Ela começou a morder o beiço, como ela tá aqui na foto. Dá o zoom aqui pra mim, baixinho aqui, no beiço dessa mulher, olha só como é que tá a boca dela, tá mordendo o beiço aí, ó. Tá mordendo o beiço, né? De raiva que ela não conseguiu levar. Aí eu fico me perguntando, até que ponto essa mulherada de hoje em dia é capaz de chegar pra mim fazer uma coisa dessa? Se o camarada tá fazendo isso aí, né? É quase a boca do Coringa aí, a minha diretora tá dizendo, a Chevena tá dizendo aqui. É quase a boca do Coringa mesmo, né? A mulher teve coragem de roubar pra presentear o namorado dela. Gisele, bate palmas pra essa pessoa aí, pra mim, por favor. Coloca palmas aí. Ela é uma... Ela é uma... É uma ídola. Ela é uma mulher sensacional. Uma mulher dessa aí, minha gente, que é capaz de fazer tudo por você, rapaz, é uma mulher, uma mulher considerada. Só que aí acabou pra ela, minha gente. Acabou pra mulher. No dia que ela tentou inventar... No dia que ela tentou inventar... Acabou pra ela. Aí, o que que acontece? Não chegou em casa e ainda ficou sem dar o presente pro marido. Lascou-se. Que situação. E olha só. 10 e meia, meu povo. Quero agradecer a sua audiência. Você que me assiste aí pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. E uma quadrilha foi presa por furtar, por furtar, minha gente. Meu Deus, o lixo tá... Espírito do gado. Uma quadrilha foi presa por furtar fios de telefonia na zona leste de Manaus. As cinco peças raras são especialistas, né, em fazer esse tipo de situação, em fazer esse tipo de corre, como diz na linguagem aí da bandidagem, né? Só que esses fios são de telefone, minha gente, né? Aí os camaradas foram identificados, né? Aí a polícia pegou-se, acabou, e agora eles vão para o presídio. Que coisa bacana. Quem vai contar essa história aí é a Bárbara Mitoso, que vai voltar novamente ao vivo aqui no programa Anamira. Seja bem-vinda novamente, Bárbara. É isso mesmo, Luiz. Olha, a gente continua aqui na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, só que agora para falar justamente sobre essa situação, né, dessa quadrilha que estava roubando fios de uma empresa de telefonia. Eu continuo aqui com o delegado Guilherme Torres, que falou agora há pouco com a gente, mas agora ele vai falar sobre essa situação, essas cinco pessoas foram presas ali já fazendo uma fogueira para queimar as provas. É isso, delegado? Bom destacar os índices desses crimes de furto, furto qualificado. Nós temos uma equipe destacada só para combater esse tipo de crime. De janeiro a agosto, comparado com o mesmo período do ano passado, houve uma redução ali na zona norte de 27%, na zona oeste 26%, na zona leste 17%. Então, houve uma grande diminuição nesses casos, né. O ADRF efetou 40 prisões em flagrante de janeiro a agora, somente nesses casos de fio de cobre. 26 inquéritos policiais foram instaurados. O prejuízo das empresas já estava em torno de meio milhão de reais. E, além das empresas, tem os usuários, porque cada fio desse, pode ser um metro que ele for cortado, ele fica em média, 300 usuários ficam sem linha telefônica. Então, as equipes se deslocaram e isso se dá também à confiança que a população deposita, denunciando a 181. As equipes foram até o local no momento em que os assaltantes estavam fazendo uma fogueira para derreter aquele fio, que todo fio de cobre é encapado com plástico. Então, eles derretem e vendem. O quilo é vendido a 17 reais. Então, foi feita essa prisão, foram flagranteados por furto qualificado e encaminhados à audiência de custódia. Agora, delegado, essa quadrilha já estava acostumada a fazer isso? Olha, eles são... Eles, na verdade, retiram essa fiação porque eles não têm a ideia do prejuízo que causa. Não é que eles sejam especializados nisso. É o que eles fazem, muitas vezes até para sobreviver, mas acabam cometendo esse crime e não cabe a gente fazer esse juízo de valor. A gente tem o crime e efetua a prisão em flagrante. Mas, de fato, o prejuízo é muito grande e a gente tem que fazer essa parte, efetuar essa prisão. Obrigada pelas informações, delegado. Olha só, então é isso, Luiz, como o delegado falou, já é uma prática que vem acontecendo há bastante tempo, mas a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações está intensificando cada vez mais as investigações para poder prender essas pessoas. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Bárbara Mitoso. Mulher bastante trabalhadora, hein? Mulher está desde cedo na rua desse jeito aí, ó. Está vendo? Está vendo, mulherada? Vamos trabalhar! Quer presentear o caboto roubando? Eu fico pensando que o prejuízo... Imagina se a bermuda não desce, ia ter que voltar para trocar, né? Aí ia ser arriscado mais uma vez para ela ser presa. E olha só, meu povo, 10h34, eu vou por um rápido intervalo, não sai daí não, já já eu volto. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.